A Prefeitura Municipal de Poeiras, no estado do Ceará, anuncia a realização de três novos editais de concurso público, com o objetivo de preencher 240 vagas e formar cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. O conteúdo programático consistirá em questões de português, matemática, noções de informática, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, conhecimento do SUS e conhecimentos específicos, dependendo do cargo.